Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos agora na página 84, vamos para o item 22, vamos falar sobre o imperador valentiriano I. Bom, o ano é o ano 364 da era cristã, vamos lembrar as coisas que aconteceram no período anterior a esse imperador. Bom, tinham se passado 52 anos desde a organização do catolicismo. O catolicismo está dividido no Império Romano, como mostrei para vocês, no Império Romano do Ocidente ele era católico romano e no Império Romano do Oriente, com sede lá em Constantinopla, ele era católico ariano. No Ocidente ele era católico romano. Então tinha essa divisão, mas nesse período os pagãos já não podem mais fazer sacrifício, foram proibidos. Os anabatistas de alguma maneira estão sendo tolerados, mas eu mostrei para vocês que os novacianos, eles eram perseguidos principalmente pelos arianos. Por quê? Os novacianos eram um grupo anabatista que nós consideramos cristãos corretos e eles defendiam que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E os arianos já diziam que Jesus Cristo não era Deus eterno, ele era um Deus menor que tinha sido gerado, que tinha princípio. Então os católicos romanos não perseguiam até esse período os novacianos, porque os novacianos defendiam o que vai ser chamado de doutrina da trindade. Mas como os arianos, que acabaram dominando o Império do Oriente, esses já não gostavam dos novacianos, porque sabiam que os novacianos concordavam com os católicos romanos nesse ponto. Então eles também eram muito perseguidos, nesse caso pelos arianos. Vai chegar o momento em que o catolicismo romano vai estar também perseguindo eles de todo sujeito. Bom, 364, lembre-se que em 361 morreu o último filho de Constantino, que era Constâncio II, e Juliano, que era o apóstata, o sobrinho de Constantino, que teve a família exterminada pelos católicos, ele assumiu o poder e voltou com o paganismo. Não conseguiu voltar totalmente porque já eram 49 anos, quando ele assume, desde Constantino, 49 anos o povo assumiu a cultura católica romana. Eles já estavam proibidos, nesse período já estavam proibidos, de fazer, no caso, cerimônias fúnebres no paganismo. Tinha que chamar um padre católico. Não tinha que chamar um padre católico. No paganismo, eles tinham que enfocar o mundo dos mortos para a pessoa, para algum benefício da pessoa na outra vida. Os padres católicos faziam o mesmo processo. Os anabatistas não. Os novacianos, vamos dizer, não faziam isso. Eles não praticavam o batismo de recém-nascido e não acreditavam em purgatório. Eles criticavam o purgatório. Ok? Bom, então, a sorte é que esse Juliano, aposta, como ele é chamado na história, ele governou só dois anos. E agora, em 364, esse Valentiniano, chamado Valentiniano I, assume o governo. O comentário diz, imperador do Império Romano do Ocidente, de 364 a 375 da Era Cristão. Bom, esse é o período que ele está governando Roma. Pois bem, então, a gente está na página 84, falando ainda sobre o imperador Valentiniano. Valentiniano elevou seu irmão Valente a co-imperador. Valentiniano era católico romano, enquanto Valente era católico ariano. Lembre-se, isso parece algo absurdo, mas era significativo, e eu sempre digo que entre católico romano e católico ariano, o católico ariano era o herégeo mais leve. Tá bom? Ambos acreditavam em purgatório, então eram pagãos. Mas, essa briga toda, é porque tinha um grupo que não aceitava pregar que o Deus Eterno morreu na cruz. Tá bom? Tinha um grupo, já que exigia pregar que o Deus Eterno morreu na cruz. Os católicos romanos defendiam que o Deus Eterno morreu na cruz. E, já Hário, e os seguidores dele agora, eles defendiam que é impossível que o Deus Eterno morra na cruz. Quem tem que ter morrido foi um Deus menor que foi gerado. Essa confusão toda, nós sabemos como se responde. Quem morreu, na verdade, na cruz foi o homem, não foi Deus. Nós não pregamos que Deus morreu na cruz. Mas, essa heresia tinha surgido com Origenes, né? Origenes de Alexandria. Hário era de Alexandria também. Alexandre era de Alexandria. Eles estavam debatendo esse tema lá de Origenes. E Origenes viveu há 110 anos. Há 110 anos. E esse tema ainda continua repercutindo hoje. Ou seja, o Império Romano vai ficar de novo dividido. Ficou um só imperador, né? Juliano, o apóstata, ele era imperador de tudo. Mas, ele morrendo, agora Valentiniano, ele já divide o Império de novo. Realmente, a estratégia de dividir o Império, quando eu comentei com vocês, o primeiro que pensou isso, né? Que foi Diocleciano. Ele vai dividir o Império em dois e em quatro. É uma estratégia inteligente. O Império era muito extenso para você governar naquele período, né? Se fosse nos dias de hoje, seria até mais fácil. Mas, o Império Romano, ele era muito extenso. Então, ele já pega, ele segue essa divisão do Império Romano com o seu irmão. Agora, é interessante que, novamente, está lá a religião do Império Romano dividido. O Catolicismo Romano e o Catolicismo Mariano. E, na verdade, nesse período, eu falei para vocês na aula passada, já surgiu um terceiro Catolicismo, que é o Catolicismo Copta. Esse Catolicismo Copta, qual a diferença dele? Ele adotou, além do purgatório, ele adotou também a oração do Livro dos Mortos do Antigo Egito, a oração dos faraós, aquela religião pagã do Egito. Essa igreja católica Copta, ela já tinha adotado essa religião, essas orações dos faraós, já tinha adotado o paganismo, já era pagão. Ou seja, nesse período, já podemos dizer que haviam três catolicismos. O comentário prossegue. Em 373 da Era Cristã, Valentiniano I se juntou ao Papa Damas I e proibiram o rebatismo. Ou seja, as igrejas que não praticavam o batismo de recém-nascido estavam proibidas de batizar os católicos romanos e católicos arianos, que possuíam apenas o batismo de recém-nascido. Que fique bem claro para todos. Não possui nenhum valor para o cristianismo. Isso tem que ficar bem claro. É uma coisa que a igreja não pode mudar a sua pregação nunca. O batismo de recém-nascido não tem valor para o cristianismo. Cristianismo exige confissão de fé. Então, vocês estão vendo como nesse percurso de 52 anos, estão se passando 60 anos, o que está acontecendo. Eles estão levantando dificuldade até para essas igrejas anabatista-novarciana, que, na verdade, não eram uma seita. Eles concordavam até na doutrina da Trindade, eles só não concordavam com o batismo de recém-nascido, e eles queriam ficar separados da igreja católica, porque, segundo eles, a igreja de Roma tinha se corrompido, lá no ano 250, em que o que seria o Papa teria comprado um selo, um documento que dizia que ele tinha participado de adoração aos deuses. Isso já era pecado para a igreja. Bom, ele foi acusado, mas nunca provaram, e ele começou a receber pessoas sem critério, ou seja, pessoas que tinham assumidamente participado de culto, nem compraram documento. Tinha gente que corrompia, né? Comprava documento. Mas tinham pessoas que iam lá sacrificar mesmo, não tinham dinheiro para comprar e iam lá sacrificar. Então, os novacianos, eles diziam, olha, nós não temos comunhão com a igreja de Roma, porque a igreja de Roma é resultado dessa corrupção de pastores que, durante a perseguição, se corrompiam e aceitavam participar de culto aos deuses pagãos. Então, por isso é que eles estão distantes. Mas a igreja católica romana, por enquanto, ainda não considera ele seita. Mas vai ser com esse Papa Damas, com esse imperador, nesse período agora, que vai começar a perseguição, até que a igreja já não vai ter direito nenhum de funcionar. Tá bom? Bom, o comentário prossegue. Ainda na página 84. Eusébio de Cesareia havia relatado a atitude das igrejas anabatistas que afirmavam serem a igreja dos mártires, enquanto a igreja de Roma era a igreja dos traditores. Afirmavam também possuir o espírito profético, que era uma referência ao pentecostalismo. Então, eu coloquei esse texto aqui para lembrar ele para vocês. Veja o que Eusébio de Cesareia relata. Isto tomamos no livro segundo. Mas também no terceiro citaremos algumas frases breves, pelas quais diz contra os que se jactavam de que entre eles houve mais mártires. Falando das igrejas anabatistas, né? E dos montanistas, e não vaciamos. Agora, bem, quando os refutamos com todo o dito e veem-se apurados, tentam refugiar-se nos mártires. Ou seja, tinha uma disputa entre a igreja. Infelizmente, vamos dizer, a história diz que um chamava o outro de covarde porque ele fugiu, não ficou para enfrentar a tortura. Eu não considero covardia fuga. Porque Jesus Cristo falou da possibilidade de fuga. Mas, e aquele que era acusado de ter fugido? Normalmente, ele acusava esse de ter ficado e ter negado a fé. Às vezes, até com testemunha. E algumas pessoas que assumiam mesmo que tinham cometido esse erro. Então, ficava, infelizmente, nessa intriga. E esses anabatistas, montanistas e novacianos, ele está dizendo que eles refugiavam-se dos mártires. Dizendo que tem muitos mártires e que isto é uma garantia fidedigna do poder do Espírito, que eles chamam profético. Mas isto, ao que parece, é de tudo menos verdadeiro. Ou seja, Eusébio de Cesareia está criticando eles. Lembre-se, Eusébio de Cesareia, quando você compra o livro dele, História Eclesiástica, você pode ver até no prefácio lá, comenta que ele foi preso durante a perseguição de Diocleciano. Uma perseguição que é considerada a pior da história. Só vivia quem aceitava participar do culto dedicado ao demônio. E teve pessoas que foram viver nos cemitérios, que eram as catacumbas, fugir para as montanhas. E a história diz que Eusébio de Cesareia, por exemplo, foi preso. Então, tudo indica que Eusébio de Cesareia, infelizmente, foi um traditore. Então, ele que vai aceitar essa religião que Constantino organizou, que nós estamos vendo que ela dá continuidade ao paganismo. ela dá continuidade ao paganismo. Tudo que havia na religião pagã, até o purgatório, citar só esse exemplo, mas até o purgatório, tudo a igreja católica romana traz para a igreja dela. Isso, por exemplo, os ateus, quando vão fazer acusação ao cristianismo, eles usam isso para dizer o seguinte, o cristianismo é um plágio da religião greco-romana. Só que, na verdade, eles não sabem o que eles dizem. O catolicismo é o plágio. Porque antes de Constantino organizar o catolicismo, não tinha o dia 25 de dezembro, não tinha a cruz, que hoje, se sabe, era realmente o símbolo pagão, não tem jeito. A igreja primitiva não praticava as coisas que o catolicismo pratica, entre eles, o purgatório. Então, o catolicismo, ele copiou o paganismo. Não existe dúvida disso. Bom, o comentário prossegue. Bom, eu coloco uma outra citação aí, bem interessante, da obra de José Mário Gonçalves. É uma tese de mestrado em história da Universidade Federal do Espírito Santo. com o título, você pode achar na internet, está também lá nas referências, né? Religião e Violência na África Romana. Agostinho e os Donatistas. Bom, nós veremos com mais detalhes na frente, até com muitas citações desse trabalho de mestrado, que foi excelente, em que mostra como Agostinho de Ipona, ele perseguia esses anabatistas donatistas. Eu falo assim porque como essa igreja se identificava? Ninguém sabe. Eles se identificavam só como igreja. A igreja católica, que vai controlar a história, ela é a que vai começar a chamar eles de donatistas, né? Mas, então, eu chamo eles de anabatistas donatistas. Porque a verdadeira igreja, nesse período da história, para nós distinguirmos ela da igreja católica romana, a melhor forma que eu encontrei na história para distingui-la é chamando ela de anabatista, rebatizadora. Porque você vai encontrar diversas igrejas. Duas grandes, que são os novacianos e os donatistas. Aqui, os donatistas estavam lá na África, os novacianos estavam na região da Itália e até da Macedônia, e os montanistas também lá na região da Ásia. Podemos dizer que esses três grupos, que são mais conhecidos, que sobreviveram por 200 anos, mais ou menos, até o exército romano ser usado para perseguir essas igrejas. Então, veja o que esse historiador diz. Os anabatistas donatistas afirmaram ser a verdadeira igreja cristã, a igreja dos mártires, em oposição à igreja dos traditores. Veja, eu estou mostrando para vocês. É o que os historiadores dizem. Era o que os donatistas afirmavam. Então, quando eu estou, de certa maneira, estou desafiando essa ideia que todos estão dizendo agora, que todos nós viemos da igreja católica, quando eu mostro que isso está errado, então eu estou mostrando aqui também historiadores. Eu poderia parafrasear isso aqui tudo, mas é bom citar exatamente o que os historiadores dizem. E a história relata isso, que os donatistas diziam, olha, essa igreja de Roma, ela é uma igreja formada de traditores. Então, isso é importante para a história. Porque hoje estão todos assumindo que ela é a nossa mãe, ela é a igreja verdadeira. Então, eu estou dizendo para vocês que isso é um perigo. Bom, continuando aí na página 84, ele diz, o que estava em jogo aqui era a identidade da igreja. De um lado, os donatistas pretendiam preservar a sua própria identidade como igreja pura, em oposição ao mundo. porque eles, eles, na verdade, eles falavam exatamente isso. E dizendo, a igreja é formada só das pessoas que estão em comunhão, que não vivem uma vida errada. Enquanto os católicos romanos já diziam que não. Que toda pessoa que recebeu o batismo católico, ele ia fazer parte da igreja sempre. Mas e se ele viveu pecando? Ele ia pagar o purgatório. Essa era a explicação. Enquanto os donatistas, eles, na verdade, já afirmavam o que? Eles afirmavam, não, se a pessoa se desviar, ela saiu da igreja. Ou seja, é o que, por exemplo, a Assembleia de Deus prega hoje. E a igreja católica até hoje prega isso. Se a pessoa nasceu na igreja católica, recebeu o batismo dela, ela faz parte do reino de Deus. O quanto ela vai pecar, nesse mundo, vai determinar quanto tempo ela vai passar no purgatório. Ah, por favor. Isso não tem na Bíblia. As pessoas estão sendo enganadas com essa doutrina. E, é claro, isso influencia na salvação das pessoas. E a pessoa fica relaxada. Eu vou passar uma hora mesmo no purgatório queimando? ou um ano, sei lá quanto tempo que eu vou passar queimando no purgatório. Então, eu vou levar a vida mesmo de qualquer jeito e depois vai queimar um pouco mais, um pouco menos. na verdade, a pessoa, ela perde o senso de responsabilidade, de cobrança para essa vida. Ela fica pensando em uma cobrança para outra vida. E que queimar um pouco no purgatório poderá trazer vida para ela. Esse negócio de purificação depois da morte, essa é a religião de Baal. Essa é a religião do Império Romano. Por isso que eu falei para vocês, eles tinham proibido, mais ou menos, há uns 15 anos, as cerimônias fúnebres, os ritos pagãos para a cerimônia fúnebre. E aí eu gostei para vocês, os historiadores, dizendo que a igreja católica encheu. Porque todo mundo que tinha que fazer alguma coisa pelo seu parente, amigo que faleceu, não, só pode agora na igreja católica. Então foi assim que eles cresceram. Até o número de sacerdotes pagãos foram trabalhar na igreja católica. Então foi assim que eles cresceram. Então a visão anabatista era essa. E exatamente eles eram criticados. E aí o comentário prossegue. Do outro lado, os católicos pretendiam fazer o mesmo, afirmando-se como única e verdadeira igreja em oposição a todos os cismas e heresias. Isso aqui é um historiador contando. Então é claro que esse conflito, ele vinha há quanto tempo? Olha, nós estamos no ano 364. Ele vinha há 204 anos, pode chamar assim. Eu mostrei para vocês, lá no ano 160, está bom aqui? Nós estamos no ano 364. Eu mostrei para vocês, lá no ano 160, que os historiadores consideram o período em que houve, assim, o primeiro rompimento entre igrejas. Em que um pastor chamado Montano, que era de uma igreja pentecostal, ele criticou os bispos de Roma, os bispos de Alexandria, desses dois grandes centros, durante uma perseguição, eles terem também sacrificado ao demônio. E ali, os historiadores já dizem, ali já começou a haver uma divisão. Já começou a haver a divisão doutrinária também. A primeira heresia que eles adotaram foi mudar a data da Páscoa. A data da Páscoa é profética, ela não pode ser alterada. Eles também tomaram essa atitude doutrinária. Então, essa divisão já vinha há 200 anos. Nessa divisão, ela já vinha há 200 anos. E a igreja católica, hoje, ela está em uma posição de chamar de heresias. Assim como ela chamava, ela chama na história os montanistas. Mas eu mostrei para vocês. Eu procuro na história, eu não acho uma heresia dos montanistas. Alguns até dizem que eles interpretaram que Jesus estava voltando e subiram para a montanha. Bom, eles estavam vivendo um período de perseguição. E era comum mesmo fugir para as montanhas e eles ficarem no local totalmente isolado, fugindo porque o exército romano era ousado para perseguir. Bom, mas se eles erraram também sobre a volta de Jesus, o apóstolo Paulo disse que nos dias dele tinham pessoas que já erraram. Tanto que em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala, né, para eles não se enganarem, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, tinham pessoas pregando que o dia de Cristo tinha chegado, era imediato. Então, se ele cometeu esse erro, é normal. Mas, na verdade, os católicos romanos criticam ele porque ele dizia, olha, eu sei que vocês cultuaram o demônio para não morrer durante a perseguição, enquanto ele tinha fugido para a montanha. Nesse período aqui, a história comprova. Aquela igreja da Ásia, que é chamada de montanista, ela ainda existe. Até porque Agostinho de Ipona cita a existência dele. Nós estamos em 364, ou seja, 40 anos depois, Agostinho de Ipona, 50 anos depois, ainda vai estar citando esse grupo montanista. Bom, depois vai chegar um período que o próprio Agostinho de Ipona vai usar o exército romano, aí esses grupos, eles serão massacrados mesmo. Mesmo assim, a igreja católica diz que os novacianos, eles não conseguiram massacrar totalmente. Próximo do ano 700, 800, nessa faixa, teve um grupo de novacianos que conseguiu fugir para a China, uma região do mundo onde o Império Romano não tinha acesso, onde a igreja católica não tinha acesso. Bom, o comentário prossegue. Essa união do imperador com o Papa Damoso resultou também na execução daqueles que praticavam magia. Então, eu coloco aí também o historiador Sócrates de Constantinopla, e ele diz, Máximo, o filósofo, chegou à Nicomédia, a quem o imperador Valentiniano depois mandou executar como praticante de magia. nesse período, já estava proibido. Lembre-se do que eu mostrei para vocês. Tinha até campo de concentração e campo de extermínio. Nós estamos no ano 364, no ano 359. Ou seja, 15 anos antes, já tinha campo de extermínio. Então, a perseguição, aqueles que praticavam paganismo, era realmente, era forte. Vou colocar assim.